Música Existem compostos cuja solubilidade aumenta em determinado solvente com a temperatura. Este é o comportamento esperado. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a quantidade que conseguiremos solubilizar. Entretanto, existem também compostos que apresentam um comportamento anômalo, ou seja, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. Por que temos solubilizações endotérmicas, ou seja, favorecidas pelo aumento da temperatura, ou solubilizações exotérmicas, dificultadas pelo aumento da temperatura? Nós temos que levar em consideração as forças que estão em jogo durante o processo da solubilização. Se tivermos um soluto que vai ser solubilizado em um solvente, nós precisamos afastar as moléculas de soluto umas das outras. Essa etapa é endotérmica, ela requer energia para que ocorra. Do ponto de vista do solvente, ele também deve ser separado para que possamos inserir moléculas de soluto no solvente. Essa etapa de separação de moléculas de solvente também é endotérmica. Quando um soluto é solubilizado em um solvente, ele interage com o solvente. Então, essa etapa ocorre com liberação de energia e, portanto, é exotérmica. O balanço das duas etapas endotérmicas com a etapa exotérmica vai definir se o meu processo total de solubilização é endotérmico ou exotérmico. Música Música Música